Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa segunda-feira dia 12 de setembro, mais uma semana começando, estou gravando esse planejamento aos 21h30 de domingo, o dia hoje foi um pouco menos corrido em relação a quantidade de jogos, eu deixei o meu resumo de trabalho lá no meu Telegram, se você não está no meu Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, o vídeo é de graça, está aqui a foto, deixei um resumo de 7 minutos ali de como eu fiz, foi um dia muito bom para mim, como que eu trabalhei, tá bom? Então convido você a participar comigo lá no meu canal do Telegram que é totalmente gratuito. Nessa segunda-feira eu tenho um jogo como maior destaque para mim que é o Empoli com a Roma, tá? Eu já vou fazer, criar os cenários aqui junto com vocês, comentar com vocês quem são os caras perigosos do Empoli, qual é o problema da Roma, como é que tem sido a forma de gol de cada uma das equipes, tá? Mas antes eu queria pedir você, se você se lembrar, acho que na verdade eu estou te lembrando agora, para deixar o like no vídeo que ajuda bastante, tá? Para o YouTube divulgar para novas pessoas, e se você não é inscrito fica o convite para você se inscrever aqui no canal, esse é um planejamento pessoal de trabalho, mas eu espero que eu consiga te ajudar com o maior número de informações possíveis, tá? Eu vou trabalhar sempre ao vivo, mas se você trabalha pré-jogo ou de forma recreativa, eu espero que eu consiga te ajudar também de alguma forma, beleza? Então vamos começar? Eu vou falar logo desse jogo que é o mais importante para mim, depois a gente mata o jogo da Série B e um jogo aqui do Trabzonspor, tá bom? Bom, o Empoli ainda não venceu na competição, tá? São cinco jogos, nenhuma vitória, quatro empates e uma derrota, são quatro gols marcados e cinco gols sofridos, e a Roma vem de uma goleada sofrida contra a equipe da Udinese, a Udinese que vem jogando muito bem nessa temporada, até o momento quatro vitórias, tá? Como é que joga o Empoli, tá? Como é que tem jogado o Empoli? O Empoli perdeu o seu principal jogador da temporada passada, que foi o Pinamonte, que ele foi reforçar a equipe do Sassuolo, que havia perdido alguns atacantes, e a gente tem hoje aqui no Empoli uma trinca de jogadores emprestados, e são bons jogadores. A gente tem o holandês Sam Lammers, que veio emprestado da Atalanta, o Marco Piaka, que é conhecido, né? O Croata, que veio emprestado da Juventus, e nós temos aqui o Martins Satriano, que marcou gol contra a Salernitana, acho que foi o primeiro gol, foi dele, um jovem atacante aqui do Uruguai, que tá emprestado pela Inter de Milão. Ou seja, nós temos uma trinca de bons jogadores de ataque, que são jogadores de equipes top de linha. Tudo bem que como o elenco provavelmente tá cheio, não tem como utilizar esses jogadores, eles vão emprestando pra ter rodagem, tá? Então, muito cuidado, porque é um ataque bem perigoso, tá? O Empoli costuma finalizar muito bem de fora da área, mas faz também boas jogadas de cruzamento. Então, eu ficaria de olho, obviamente, nesses três jogadores aqui. O restante, acho que tirando aqui o Parise, que também finaliza bem de fora da área, que é o lateral esquerdo, o restante são jogadores que já estavam ali no Empoli, algumas contratações pontuais, mas esses três jogadores de ataque são bem perigosos, tá? A dúvida de se vai jogar ou não é o Baldanzi, que é outro jogador que fez um golaço de fora da área, se eu não me engano, foi contra... Acho que foi contra o Verona. Provavelmente foi contra o Verona. Que tá aqui como possível dúvida. O Empoli também contratou o Destro, que se eu não me engano, veio como destaque do Diano, que acabou sendo rebaixado. Enfim, é um time que eu achei que estaria pior ofensivamente com a saída do Pinamonte, mas com a chegada do Lâmens da Atalanta, o Piaka da Juventus e o Satriano da Inter, realmente reforça muito bem a equipe. Empatar muito é ruim? Não necessariamente, né? Eu acho que o Empoli tem escopo e tem elenco pra poder segurar mais uma vez essa permanência na Série A, tá? Tem times bem piores do que ele. A Roma. Bom, a Roma vive uma situação, assim, de quase uma turbulência. Não vou falar uma turbulência, por quê? A Roma veio... O Mourinho ganhou treinador do mês, no mês passado, tá? Fazendo uma campanha excelente nos últimos jogos, antes dessas duas derrotas aqui. A Roma jogou contra a Juventus um péssimo primeiro tempo fora de casa e depois acabou fazendo um gol no segundo tempo e acabou conseguindo empatar. Jogou bem melhor. A Roma vinha de uma vitória fora de casa contra a Salernitana, venceu o Cremonese em casa, daí empatou com a Juventus e venceu o Monza. Ou seja, vinha vento em popa, né? Por isso que o Mourinho acabou ganhando como treinador do mês. Contra o Dinesi, tudo deu errado, tá? A Roma tomou gol de fora da área, a Roma tomou gol de dentro da área, a Roma tomou gol de contra-ataque, enfim. A Roma deu sinais, assim, de exposições completas, de desorganização muito forte depois do 3x0. E a Udinese, um bom time de contra-ataque, utilizou muito bem isso. Contra o Ludogorides, isso aqui já era pedra cantada, porque a Roma, ela geralmente não se interessa por competições, por mais que a Europa League seja um escalão a mais do que a Conference League que a Roma ganhou na temporada passada. A Roma, ela não joga com vontade fora de casa na fase de grupos. A Roma decide geralmente a classificação em casa. Foi assim na fase de grupo da Conference. Vocês devem lembrar, a Roma jogou contra um CSKA, mas não era aquele da Rússia. jogou contra o Bodoglin, jogou contra equipes menores numa fase de grupos de Conference League, onde ela era claramente superior. E ela simplesmente jogou de qualquer jeito fora de casa e resolveu em casa. Tomou goleada de 5, 6 para o Bodoglin e acabou resolvendo dentro de casa e depois foi campeã. Então era pedra cantada, esse desinteresse da Roma na fase de grupos, assim como aconteceu, por exemplo, vai estar acontecendo agora com o United. O United até tem uma soberba maior porque é um time com mais investimento que a Roma e ele acaba olhando a Europa League como uma coisa assim, desrespeitosa até de participar. A Roma não. A Roma sabe que é uma competição importante, acabou de vencer a Conference, que é uma divisão abaixo, mas sabe que vai resolver provavelmente em casa. Não é um grupo tão difícil. Então, o que a Roma faz? Ela joga de qualquer maneira, fora de casa, para poder focar no campeonato italiano e para poder vir forte, obviamente, para jogar em casa nas competições da UEFA. O que acontece? O que eu espero desse jogo? Como ela já vinha de um 4x0 para a Udinese, a Roma precisava dar uma resposta na Série A. Então, ela jogou desinteressada e poupou jogadoras contra o Ludo Goritz e vai vir agora muito forte contra o Émpoli. Porque a ideia da Roma, obviamente, é se classificar para a Champions via campeonato da Série A. Então, por mais que a Roma tenha tomado um 4x0 da Udinese, que deu um apagão geral na equipe e que tenha perdido para o Ludo Goritz, eu não considero essa derrota para o Ludo Goritz porque eu já imaginava, era a pedra cantada aqui, que a Roma não ia jogar com interesse na fase de grupos fora de casa. Já fica, já anota isso daí, a Roma fora de casa na fase de grupos só se ela precisar muito da vitória para classificar. Se ela puder resolver em casa, ela vai resolver, tá? Então, eu acho que ela vem muito motivada para esse jogo contra o Émpoli. Ainda está fora do time, se eu não me engano, o Zaniolo, tá? Que é uma perda muito grande para a equipe, mas com a chegada do Dybala que, felizmente, espero que eu não zique o Dybala, né? Felizmente, ele não está machucando. Com o Dybala, o Pelegrini e o retorno do Spinazzola, que é um excelente lateral esquerdo que apoia muito bem ofensivamente. E o Abraham. E a chegada agora também do... Meu Deus, esqueci o nome do atacante do Torino. Belotti. Que eu achei que nunca ia sair do Torino. Jurava amor pelo Torino, mas realmente precisava de uma equipe maior. Só que vem, assim, numa situação onde o estilo de jogo da Roma já centraliza muito para um jogador só. O Mourinho não gosta de jogar exposto com vários jogadores no ataque. O time da Roma, geralmente, ele progride em campo, mas sempre mantém as linhas. Por isso que quando a gente viu essa goleada para o Dinesi, foi aquela sensação de desorganização. Porque aí o Mourinho meteu mais um atacante, foi todo mundo para cima para tentar buscar, já estava 2x0, daqui a pouco 3, daqui a pouco 4. Então a Roma, de maneira geral, mesmo quando joga com equipes mais fracas, Salernitana, Cremonese, Monza, mesmo assim, a Roma geralmente ataca com linhas mais espaçadas. Como, por exemplo, o Dybala puxando correria, o Pelegrino puxando correria, encontrando o Abraham lá na frente. Não é com as linhas todas, assim, apertando o adversário. Por isso que é mais complicado você ter padrão de back à Roma. Geralmente você tem, às vezes, um padrão de lei ao adversário, ou a Roma está se fazendo de morta para poder contra-atacar. Por isso que é mais complicado trabalhar o match odds. Então, toma um pouco de cuidado, porque é muito comum a Roma chamar o adversário para cima para poder jogar no contra-ataque. A Roma já tem alguns gols marcados de contra-ataque, mas a grande arma do time da Roma é a bola aérea. A Roma marcou um gol de escanteio na vitória contra o Cremonese. Se não me engano, foi o Smalley que marcou. A Roma marcou o empate contra a Juventus, depois daquele belo gol de falta do Vlahovic, de 1x0. A Roma bateu um escanteio, o Dybala deu uma bicicleta ali para o passe para o Abraham. E no terceiro gol da pseudo-goleada contra o Monza, o Ibanhas, que foi convocado agora pelo Tite, ele fez o terceiro gol de escanteio também de cabeça. Então, assim, a Roma usa muito esse gol de cabeça. Se a gente olhar aqui no PDF de apoio, já dá para ver que a Roma marcou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui é o jogo do esporte. Aqui, a Roma já tem três gols de cabeça e três gols de escanteio. Então, vale muito a pena ficar de olho nisso. De maneira geral, opa, de maneira geral, é como eu falei. Eu imagino um jogo para trabalhar mais enviesado em lei ao Empoli, mas eu tenho algumas ressalvas para fazer para mim e para você. Primeiro, como eu falei, os três jogadores de frente do Empoli. O Lammers, o Piaka e o Satriano. São bons jogadores que podem, sim, incomodar bastante. Afinal de contas, a Roma gosta de jogar no perigo, de chamar o adversário para cima. Mas a Roma vem bastante motivada, sabendo que tomou uma porrada para o Dinesi e precisa responder isso contra o Empoli, já que ela provavelmente jogou sem nenhum interesse contra o Ludogorides. Então, eu imagino uma Roma bem motivada aqui. As bolas aéreas da Roma são muito importantes, então, escanteios para a Roma são sempre bem-vindos. Mas não se assustem de ver a Roma um pouco mais recuada, chamando o Empoli para cima para poder contra-atacar. O perigo está nas finalizações de fora da área do Empoli, porque o Rui Patricio tem falhado. Em dois gols contra o Dinesi, houve falha na minha humilde opinião do Rui Patricio. Inclusive, no segundo gol foi bem claro. Então, é um jogo de xadrez. A Roma subir as linhas demais é fora da característica dela. Talvez ela puxe um pouco mais para trás para contra-atacar. Isso vai abrir espaço para os três atacantes do Empoli, que são bons, que são emprestados por grandes times, que pode gerar perigo para a Roma, e, obviamente, pode gerar situação de gol para o Empoli. Mas, ao mesmo tempo, um Empoli vindo para cima, significa uma Roma mais agressiva no contra-ataque com o Dybala e o Abram. Para quem gosta de finalizações de fora da área e faltas perigosas na entrada da área, o Dybala e o Pelegrini são excelentes batedores, principalmente o Pelegrini, que vem fazendo excelentes jogos. O Spinazzola, pela esquerda, se a Roma decidir jogar por ali e tiver espaço para jogar por ali, provavelmente o Spinazzola vai deitar para cima dos zagueiros do Empoli. Então, eu venho enviesado para trabalhar esse Leia o Empoli, mas não vou me assustar caso a Roma não me dê essa clareza toda. E aí você tem que saber trabalhar a equipe, saber dosar o risco, quanto vale a pena, às vezes, comprar um Leia o Empoli mesmo, o Empoli com a bola, um pouco mais agressivo, sabendo que a Roma pode agredir no contra-ataque, tá bom? Mas, de maneira geral, eu espero aqui uma Roma mais agressiva depois de uma goleada sofrida contra a equipe da Udinese, tá bom? Então, podemos ter gols aqui, vamos ver os últimos jogos entre eles, um 4x2 fora de casa, a última vez que a Roma, então, foi visitar o Empoli no ano passado, ainda nesse ano, né? Janeiro desse ano, final da temporada passada foi 4x2, em casa a Roma meteu 2x0. Aí tivemos outros jogos aqui em 2019, então dá para a gente trabalhar com essa situação também, né? De uma possibilidade aqui de overgols. O que pode complicar? A Roma tem um confronto contra o Real 5, olha só como é que fica tranquilo para a Roma resolver a situação da Europa em casa, olha só. Com todo respeito ao Real 5, mas a Roma em casa contra o Real 5, deve começar o quê? 1x20? 1x18? A Roma deve vencer, então não tem porquê se desconcentrar aqui contra o time do Empoli, tá? Na minha humilde opinião, é um jogo para a possível vitória da Roma, e quem sabe para a gente trabalhar gols aqui em alguns momentos, tá? Na Série B, nós temos o esporte contra o Bahia, e aqui a gente tem uma espécie de tabu, né? Desde 2010, o Bahia não consegue vencer o esporte na casa do esporte, na Ilha do Retiro. Então, a gente tem um, para quem gosta de tabu, é uma oportunidade. A gente tem o Bahia vencendo o esporte no jogo de ida, tá? E a gente tem o esporte aqui nos últimos jogos dentro de casa, com 4 vitórias e um empate. Um empate foi contra o Criciúma, venceu o Novo Horizontino, a Chapecoense, o Guarani e o CSA, tá? O Bahia não vence a 5 jogos, se eu não me engano, são 3 derrotas e 2 empates, tá? Então, a gente tem aqui, ó, derrota para o Sampaio Correia, por 2 a 0, derrota para o Cruzeiro, empate com Londrina, derrota para a Ponte, empate com Criciúma. Temos que ser justos. Os adversários que o Bahia empatou ou perdeu são adversários bons, mas também temos que dar o crédito para o esporte, porque o esporte também é um adversário bom que está, sim, brigando por uma vaga ainda na Série A, tá? E agora com a derrota do Vasco, pode ser, se o esporte alcançar aqui uma vitória contra o Bahia, é um adversário direto que deixa de pontuar e o esporte pode subir aqui na tabela. O que a gente tem de informação aqui nesse momento, depois de 14 rodadas do esporte jogando em casa, o esporte venceu 9, saiu na frente em mais de 50% das vezes, ficou sem sofrer gols em 71% dos jogos. Então a gente tem aqui, frente a frente, um ataque inefetivo do Bahia, que marcou apenas 9 gols em 14 jogos fora, tem uma criação até interessante, mas um aproveitamento muito ruim e uma defesa excepcional aqui do time do esporte. Não é que o esporte não cede oportunidade, ele cede, mas ele tem contado com a baixa eficiência do adversário, que é o caso do Bahia. Na parte ofensiva, o esporte cria bastante, não consegue colocar tudo para dentro do gol, mas cria bastante. O primeiro tempo é mais truncado, então você que vem trabalhar match odds aqui, muito cuidado, porque o primeiro tempo é muito próximo das duas equipes, inclusive em alguns momentos o Bahia leva vantagem, marca mais gols, vence um pouquinho mais, perde quase a mesma quantidade. Então talvez o primeiro tempo não seja uma situação tão interessante, tão clara, tão nítida de leitura para match odds. Agora, o segundo tempo, se você tem método, olha isso, o esporte melhora muito, tem um ajuste ali muito fino, o esporte passa a não perder nenhum segundo tempo, passa a vencer mais de 60% dos segundos tempos, marca 12 gols e toma apenas um gol. O Bahia reduz o número de vitórias, aumenta o número de derrota, reduz o número de gols marcados e aumenta o número de gols sofridos. Os dois times têm dificuldade defensivas pelo alto e a gente tem aqui os dois times também marcando de cabeça praticamente a mesma quantidade. Não me parece ser um jogo interessante para o Over 2,5, uma situação mais puxada, mas aí só assistindo o jogo para ver. E os momentos dos gols, a gente tem aqui um cenário mais forte nos finais das partidas, tanto para o Bahia fazendo e tomando quanto para o esporte também. Os principais jogadores, Matheus Alvarenga do Bahia com oito gols e o Luciano Batista, Luciano Júnior com cinco gols junto com o Kaique com cinco gols também. Tá bom? Lucas Mugni é o assistente principal do Bahia e o Giovanni Piccolomo, Piccolomo, é assim que fala, é o maior assistente aqui do esporte. Como eu falei, eu viria para esse jogo para trabalhar um match odds? Viria, uma correção de preço, alguma coisa assim, só que muito cuidado, tá? Se você tem metodologia só para a primeira etapa, muito cuidado porque talvez o primeiro tempo seja bastante truncado. Até porque um empate para o Bahia, sejamos sinceros, não é ruim. Porque se a gente pensar na tabela, o Bahia empatando o jogo, ele mantém um adversário possivelmente direto que é o esporte lá embaixo e ele se mantém ali em cima, tá? Não é um resultado ruim empatar aqui. Agora, tem uma coisa também, se o Bahia vier com o pensamento de, ah, beleza, o empate é bom e só recuar, aí sim a gente tem uma oportunidade aqui para correção de preço, tá? Mas lembrando, o esporte melhora muito no segundo tempo. E falando da Liga Turca, um time que eu tenho acompanhado e que logo no início já tem me dado um pouco assim de preocupação é o Trabzonspor. Não tem jogado tanto como na temporada passada, perdeu alguns jogadores, o Cornelis foi lá para o Copenhague. Sinceramente, eu não gostei do que eu vi do Trabzonspor na Liga Europa contra o time do Frenk Varos e foi uma derrota por 3x2. O Frenk Varos estava com um jogador a menos e o Trabzonspor até tentou, mas não conseguiu empatar. Fora de casa, são duas vitórias apenas e quatro derrotas seguidas. Aliás, seguidas não, quatro derrotas, incluindo aqui a Liga Europa. Então, tem sido assim, um time que eu estou mais observando de novo do que clicando. O primeiro jogo aqui que foi contra o Istanbul Spor foram aqueles dois gols de escanteio do Trabzonspor, um time muito focado, muito centrado no jogo que não deu chance para o adversário. Ali eu trabalhei o Match Odds, mas os outros jogos não me deram oportunidade. Então, já começo a ligar um sinal de alerta e talvez esse seja mais um jogo para eu observar, para estar mais observando e anotando do que clicando de fato no mercado. Esse outro jogo aqui do Besiktas contra o Istambul Basak Serri acaba se tornando quase que um clássico. O Basak Serri foi campeão alguns anos atrás, o Besiktas tem retomado o seu bom futebol, mas ainda não são equipes que eu tenho trabalhado. O Galatasaray talvez seja uma equipe que eu comece a assistir daqui para frente por conta dos reforços, mas é como eu falei ontem, reforço não é garantia de bons resultados. Inclusive, deixa eu dar uma olhada como é que foi o jogo do Galatasaray aqui. Ele venceu por 3x2 caso em paz. Reforço não é garantia de bom resultado assim imediato. Geralmente as coisas demoram um pouco para encaixar. Então eu vou ficar por aqui com esses dois jogos. A Roma e o Empoli e o Sport e o Bahia podendo explorar alguma coisa em gols aqui na Roma dependendo da situação. De preferência a Roma na frente. Eu acho que aquela situação de um Empoli ganhando de 3x0 igual eu estava ganhando a Udinese e a Roma descontrolada, eu acho que o Mourinho já vai estar bastante organizado em relação a isso. Tá bom? Então muito cuidado com algumas situações ofensivas do Empoli e as melhores chances da Roma podem e devem vir pelo alto, principalmente pelo escanteio. Tá bom? Juízo por aí. Um grande abraço. Estamos conversados. Boa semana para você. Não inventa moda, faz o simples. E é sempre um prazer. Tchau.